Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando as vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Estamos aqui bem num trecho Do começo dos Caracóis Estamos aqui em chão Aqui já é Chile Ali na frente, Argentina Então quem sai de Córdoba Córdoba não A Mendoza Vai destinar a Santiago do Chile Passa por aqui Aqui é um pontinho de parada Agora o trânsito até que tá tranquilo Mas a neve já tá pesando por aqui Tem muitos caminhões que param Travam por aqui no caminho Porque tá da neve que fecha tudo Agora tá um pouco mais tranquilo Porque deve estar travado Em algum lugar pra baixo Mas o sol tá bonito Bom, vou lembrando que no programa da gente hoje Aqui pela internet vocês vão ver com a gente Um caminhão autônomo Onde, pra que o caminhão que vai acompanhando A máquina na colheita Ela não acabe estragando os brotinhos que aqui estão E também vamos tirar dúvidas do pessoal do trecho Isso e muito mais As dicas, os recados E claro, o amigo de estrada com o móvel Deu vaca, portanto Bora comigo Vamos rodar um pouquinho por aqui Vamos fazer um trechinho dos caracol Pra você ver cada imagem linda Bora lá Eu como sempre no trecho E hoje eu dei uma paradinha Na cidade de Tietê Cidade fica espalhada, claro Essa cidade já teve uma área agrícola Até muito forte Segundo o pessoal já teve o ciclo de leite aqui Gado, leiteiro Mas mudou muito Hoje é mais a indústria E aqui tem um transportador que é muito conhecido Já está há 40 anos já transportando Coisa que começou com o pai Lá na década de 60 E aí não parou mais E hoje está aqui E hoje está com a gente no nosso espaço É o Risseiro Fiquei sabendo através do pessoal Que você está na tocada de transporte Desde os seus Antes de 18 anos de idade É verdade isso? Antes dos 18 anos Desde os 14, 15 anos que a gente começou Ajudando de motorista do meu irmão Carvegar caminhão Descarvegar E Sérgio, hoje você está em quais segmentos Na tocada e no seu trabalho? Hoje o segmento mais forte mesmo É contêiner, exportação Importação, exportação Mas a gente trabalha com um pouco de fracionado também E um pouco de granel O Mário Ele não era do meio Veio pro meio Ficou apaixonado pelo caminhão também? É pelo meio, Mário? Com certeza Caminhão é apaixonante A gente veio pra família Só pra agregar Você veio de que área, Mário? Eu vim do financeiro De bancos, né? Não tinha nada a ver Hoje você está com quantos caminhões de veco Andando na sua fronte? Hoje tem uns 45 caminhões Em torno de 45 caminhões Eu estou sabendo que agora Você também tem alguns highways Ah, tem Mas acho que tem 5 highways O que seus motores estão falando dos caminhões? A área está apaixonada Os caminhões são Pelo menos eles dizem que Como eu também já dirigi É um conforto excepcional Sobra motor? Está de acordo? Falta motor? Tá O 480 já atende bem, né? Atende bem Agora o 560 é fora de sério Aquele é O motorista quando pegou ele Ele falou que Parece que está um automóvel dirigindo a estrada Eu acredito Sobra muita força Sobra, né? Sobra, sobra Esse caminhão tem muita eletrônica O pessoal está se dando bem com a eletrônica A parte eletrônica embarcada nele Tem, tem Está tranquilo Motorista aí Eles foram treinar O pessoal da Iveco treinaram eles, né? Então eles estão se dando muito bem Aproveita e faz um convite Para o pessoal conhecer as instalações de vocês Lá na rodovia e onde fica E vocês estão convidados para conhecer a nossa Conceição da Rádio Raposo Na Vale de Sorocaba Nós trabalhamos desde a linha de passageiro Minibus Até o Extra Pesado Se você quiser se surpreender com um caminhão deste Está aí Ou a Daily Ou o Tector Ou o Stralis Ou um Highway Passe numa concessionária Iveco pelo Brasil Tem muitas por aí afora E se surpreenda E lembrando Você pode fazer um financiamento Pelo Banco CNH Industrial Então aproveita É uma dica boa Highway é Iveco Stralis é Iveco Daily é Iveco Tector é Iveco Iveco carregada de potência E eu quero convidar você também para me acompanhar no rádio De segunda a sextas-feiras Você me acompanha pela Rádio Capital AM 1040 Em todo o Brasil Das 5 às 6 da manhã Também das 17 às 18 horas E das 22 às 23 Isso na 1040 Também você pode me acompanhar pela Tropical FM 107,9 De segunda a sexta Das 18 às 19 horas São Paulo Grande São Paulo E interior de São Paulo E também pelos aplicativos e pela internet Então eu convido Dá carona pra nós também No rádio do seu cargueiro Enquanto a gente está aqui no meio Dessa montoeira de gelo Opa! Se bobear cai Eu dou uma olhadinha Se aqui não cai Paula Toco Paula Toco tem matéria pra nós Paula, agora é com você Oi gente, tudo bom? Estamos de volta aqui com o segundo Pé na Estrada Responde Semana passada a gente começou uma coisa diferente Como o programa é só pela internet Essa semana a gente resolveu aproveitar o espaço maior Pra poder responder dúvidas Que o pessoal manda pra gente A gente já recebeu bastante dúvidas na semana passada Muito obrigada Se você tiver dúvidas pode mandar Que na semana que vem tem de novo A gente responde de novo E também lembrando, convidando vocês Pra acompanhar as nossas lives Pela página do Pé na Estrada Toda terça-feira por volta da hora do almoço Meio dia, meio dia e meia E também na página do Facebook do Trucão As quintas-feiras também no mesmo horário Tá bom? Bom, vamos lá A primeira dúvida que chegou aqui É do Rogério França de Abril Ele falou Eu tenho um caminhão 3 quartos E faço puxa de Belo Horizonte pra Recife E algumas transportadoras pedem pra fazer em 32 horas 32 horas Belo Horizonte-Recife Mas se a polícia rodoviária pegar o tacógrafo E a multa vai pra quem? Transportadora ou motorista? Rogério, pra não ter dúvida A gente perguntou pra própria polícia rodoviária O que é que eles fariam nessa situação? Ah, infelizmente a regra é uma só Quem tem a culpa é o motorista O motorista que tem que controlar os seus horários Se você fosse um motorista empregado Você podia até depois Entrar com uma ação trabalhista contra a empresa Falando que ela obrigou você a andar nesses horários Mas como no caso aí do caminhão é seu Você é agregado Ou enfim, você faz frete lá Não tem como você penalizar a transportadora Porque você podia não ter aceitado este trabalho Então a nossa dica é Não aceite este trabalho Porque se o guarda pegar Quem vai arcar com multa e pontuação é você Agora você fala Ah, mas como que eu faço? A transportadora pede Você pode fazer uma denúncia anônima pra transportadora Mas se pegar, a multa vem pra você Tá bom? Agora, outra dúvida que chegou aqui também Foi do Maurício Camargo Ele falou assim Levei uma multa de 4 pontos E ela vence agora no final do ano O que ele falou com ela vence Quer dizer, dá um ano dela Ele levou em dezembro do ano passado E aí no fim desse ano dá um ano Ele falou Será que eu posso alterar minha carteira pra D em 2018? Ou eu tenho que esperar mais um ano? Maurício é o seguinte Você pode alterar sua carteira pra D mesmo com essa multa Porque você pode alterar Ou você tendo uma multa de 4 Ou você não pode ter duas multas médias Aí não Mas uma multa média pode Assim como multa leve também pode Não pode se tiver mais de uma média grave ou gravíssima Então no caso você tá tranquilo Você pode alterar sua carta Boa sorte Espero que a gente te encontre no trecho Outra dúvida que chegou aqui pra gente Foi a do Ricardo Lopes Ele falou Me tira uma dúvida Eu preciso mudar a letra da CNH Vocês ou o sindicato podem me ajudar Me dar uma força Ela custa 300 reais Vocês conseguem abaixar esse preço? Infelizmente a gente não consegue Inclusive 300 reais Aparentemente é um valor até bem bom A gente não pode infelizmente influenciar nada E também teve gente até que perguntou Por que é tão caro a mudar a CNH? A gente tem que lembrar que Quem faz por exemplo Quem tira a primeira tem que fazer cursinho Aí tem simulador Tem os professores que tem que ser pago das aulas Tem que fazer as aulas práticas Também tem professores que ser pago Tem o equipamento que se usa Tem todo um trabalho do estado Vai pro estado Lá eles tem que fazer as suas fichas cadastrais Fazer suas provas Então tudo isso gera um custo Então por isso que tem E claro tem que ter o lucro das autoescolas também Então por isso que tem esse tipo de custo A mudança ou a primeira CNH ou a mudança Tá certo? Agora a gente tem mais uma dúvida aqui O Eliel perguntou Por que os caminhões estão saindo somente com a frente reta? O que a gente chama de cara chata, né? Cab over O que que acontece? A legislação brasileira e a europeia também A gente considera o tamanho total do veículo Então se você faz um bico no caminhão Você vai perder esse espaço lá atrás de carroceria Nos Estados Unidos por exemplo é diferente, né? Você pode ter a cabine do tamanho que você quiser Porque o que conta é a carroceria No Brasil a lei é outra Então quanto maior for a cabine Menor vai ser a carreta Tá bom? Aí não compensa Porque você vai tirar espaço de carga Para pôr o motor mais para frente Por isso que não compensa Aí no Brasil e na Europa A gente só tem esse tipo de cara chata Tudo bem? Se a gente não respondeu as suas dúvidas Foram várias que chegaram aí Para a gente na semana passada A gente semana que vem tem mais Mas pode mandar suas dúvidas Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Por que? Porque tem as vezes a dúvida que você teve Outras pessoas também tem Então se elas também veem o vídeo Elas podem aí ajudar Principalmente essa questão de Quem é que toma a multa Tudo isso é muito importante Para o caminhoneiro fazer render O seu dia a dia Já que a gente está no meio de uma crise Tá bom? Semana que vem a gente está de volta Você já conhece a revista O Carreteiro Pegue pelas estradas do Brasil 47 anos já Distribuindo informações para toda a turma do trecho A revista O Carreteiro É da GG Mídia E a GG Mídia agora também conta com o título Transporte Mundial Que já tem 16 anos de estrada Auxiliando os frotistas Por meio de informações Análise e opiniões Para as melhores decisões Para aquisição de caminhões Ônibus, vans, furgões Implementos rodoviários E todos os insumos Para uma boa gestão E melhor a rentabilidade Do negócio de transporte Revista Transporte Mundial Tá nas bancas Pra você que é frotista Muitas informações Pra quem transporta pelo Brasil Ufa, mais uma paradinha Tá frio que sol Você que acompanha a gente pela internet Já sabe, né? A gente tem O nosso programa na TV aberta pela Band Só volta normal no dia 4 de julho Porque agora tá tendo eventos esportivos Então a gente Você acompanha a gente aqui pela internet Avisa o povo Vamos pegar umas dicas aqui Um alô não É um recado Pessoal que mandou um recado pra nós Bora ali comigo Quem mandou um alôzinho pra nós Foi o Jailson Martins Ô Jailson, você tá bom? Bom Tá aí Turcão Quando vocês vão fazer uma reportagem Sobre motoristas de caminhões peixeiros Trabalhei muito tempo com peixe E nunca vi uma matéria dessa Nós já fizemos algumas Estamos devendo mesmo, viu? Logo, logo Logo, logo a gente faz a matéria Sobre peixeiros no Brasil Hoje a gente tá em chão chileno Quem mandou aqui uma foto pra nós Mandou um alô Felipe Eduardo Turcão mandou um alô aqui pra gente Sou Felipe Trabalho com cargueiro Volvo 370 FM Puxo combustível de Natal Guamaré Forte abraço pra todo mundo Mandou aqui uma foto Tá bem na fita Bração pra vocês também Mais um que mandou um recado pra nós aqui Foi o Daniel Valeriano Ô Turcão, você tá bom meu parceiro? Obrigado meu parceiro Tô na rodagem No virado açúcar Essa é a nossa galerinha aí, ó Chapéu virado Dá uma olhadinha na foto Tá lá o parceiro com a Scania E dois com o Mercedes, né? Uma brejeira e um outro ali Valeu gente, obrigado A tomar da caçamba Do chapéu virado Mais um recado Enéia, eu sou Rodrigues Peixinho Oi Peixinho, tá bom? Bom Turcão, boa tarde pra você Pra toda a turma Tô pilotando uma Volvo Traçada De Campinas Sou de Campinas Trabalho na cidade Mas tenho um sonho De ser estradeiro Ainda não consegui Vai forçando Que uma horinha Você chega lá Legal? Se você ainda não Escreveu pra nós Escreve Uma horinha vai estar Com a gente aqui No programa Trucão Arroba trucão .com.br Ou Pé na estrada .com.br Que chega aqui E a gente continua no trecho Vamos dar um picacinho aqui Um bocadinho Ó Vou lembrando Se você quer acompanhar Na internet No dia 4 de julho Também teremos matéria daqui Dos anos pra vocês Tá legal? Espalha aí Bora lá E você Já está participando Da promoção Peça a Volvo E ganhe mais? Não? Ô A Volvo está sorteando Milhões em prêmios Durante 2017 São mais de 1.500 trocas de óleo De motor Um caminhão EFH E um caminhão VM E é fácil participar Viu? Não é mesmo, Robson? Sim, muito fácil Vim à concessionária Comprei uma peça O consultor me orientou A cadastrar no site Cadastrei E pronto Viu só? É fácil Ele comprou uma peça Cadastrou a nota fiscal E ganhou uma troca de óleo Nas compras de mil reais Em peças ou serviços Nas concessionárias Volvo Você pode participar Quer saber mais? Passe uma das concessionárias Volvo espalhadas pelo Brasil Ou acesse Ganhemaisvolvo.com.br E boa sorte Isso aqui é muito rico Segundo os técnicos No planeta todo Tem poucos lugares Tem uma terra tão produtiva Como essa aqui De Maringá Aqui plantou Deu Dá tudo E o trabalho do solo É muito fácil Muito rápido Estou aqui numa produção De canas Numa usina Pertencente a um grande grupo Que começou Com a Alambique E virou Um grande grupo Que hoje ele trabalha Justamente No forte dele É justamente a cana de açúcar Produção da cana Plantio Também a colheita E a transformação Em açúcar E etanol E por que nós estamos aqui hoje? Porque segundo o pessoal Da própria usina O pessoal desse grupo Diz o seguinte A gente perde muita produção Com os veículos Quando tem alguém conduzindo Nessa tocada A gente vê Que eles perdem mesmo produção E estão trazendo Para o campo Também Um caminhão autônomo Onde Para que o caminhão Que vai acompanhando A máquina na colheita Ela não acaba estragando Os brotinhos Que aqui estão Esses brotos Que podem produzir Até cinco vezes Se bobear O caminhão Passa por cima Produz uma ou duas Só Não mais que isto Para que isso não aconteça Venha o veículo autônomo Por mais que o condutor No manual Consiga acertar uma linha Ele tem uma distância De trinta centímetros Entre o pneu Que é um pneu especial Para poder tocar aqui E o broto Com essa tecnologia Que está chegando agora Essa distância Passa para dois centímetros E o condutor Não precisa mais Tocar o veículo na linha Ele tem que levar O veículo até a linha Dali para frente Faz tudo autônomo Vamos conversar com Um brasileiro Que preparou isso Fez essa adaptação Num veículo VM Da Volvo E trouxe para fazer Um teste E a gente acompanhou Bem de pertinho Esse veículo Veio para resolver Um problema A condução precisa Do caminhão Para que a produção Não perca tanto Na lavoura Estou lá do Paulo Meneghete Por que nós estamos Aqui na fazenda Deles hoje Uma coisa assim Paulo, baixa aqui comigo Vocês estão vendo aqui Isso aqui é um broto E aqui tem uma linha E aqui é que mora O segredo Que estão pedindo hoje Ô Paulo Para poder chegar nisso Foi uma solicitação De vocês Para melhorar A produtividade Ou coisa assim Não, realmente A gente na nossa interação Com a Volvo Com a equipe de engenharia Da Volvo A gente sempre olhando As aplicações Quando entrou o caminhão VM no transbordo Substitindo uma operação De trator A gente já estava Introduzindo a informação De GPS Na colhedora de cana E o equipamento Sendo trator ou caminhão Caminhando ao lado Ainda não tinha Variabilidade segura Pisoteando muito A soqueira Foi aí que falou Olha O caminhão tem que andar Igual a colhedora Não pisar mais na cana Ele tem que estar Prumadinho Não desviar nada Exatamente Pisando só na faixa De pisoteio E não na faixa de produção Agora vamos levantar Aqui nós dois um pouco Nessa tocada aí Chegou o manual Qual que é a distância Que o camarada Consegue manter Sem pisotear Ao manual Você não tem essa segurança Especialmente Na operação noturna Que a visibilidade É pior ainda E você não consegue Debaixo da palha Ver onde está a linha de cana Você vai se guiando Pela colhedora Mantendo a distância Da colhedora Que é complicado É risco até de bater Na colhedora e tal Agora com o caminhão Com a memória GPS Também na operação Do caminhão transbordo Elimina esse risco A variabilidade Passa a ser 2,5 cm Que é nada Então vai dar uma segurança Muito grande De que a operação Do caminhão transbordo Não está caminhando Sobre a faixa de produção Paranaense Paranaense Desse veículo autônomo Desse veículo autônomo Desse VM autônomo Rapaz Eu sei que já me falaram Aqui que isso foi Uma solicitação do cliente Uma solicitação Do pessoal aqui Dessa usina Para chegar nisso Para você Foi complicado Esse projeto? É... Não foi complicado Porque a gente gosta De desafios E os desafios A gente pega eles Trabalha E entrega para o cliente Foi uma provocação Do cliente Para a gente Não sei se ele levou a sério Ou não Mas a gente entregou Da melhor forma possível E com a curaça Que ele precisava Esse é um veículo autônomo Não é só para dirigir Como ele vai fazer ali agora Um eslalo Alguma demonstração Que ele está fazendo ali Para alguns jornalistas Internacionais Que estão aqui Agora o principal aí É a produtividade Aqui nessa coisa Produtividade Então como vocês podem ver Existem linhas de plantação Vamos aqui ver juntos Vem cá Vamos juntos aqui Linha de plantação Que nós já falamos um pouco Sobre isso Aqui tem Bora Pode abaixar Vamos abaixar Vamos lá Então você tem Duas linhas de plantação Então está aqui Uma delas E tem uma do outro lado A distância entre elas É 90 centímetros Então o veículo Ele precisa passar Em cima dessas duas linhas Para que não prejudique A colheita do próximo ano Então aí que estão As perdas Como para o motorista É humanamente impossível Ele dirigir Sem olhar a linha Sem ver isso aqui De noite Vira um Um breu Embaixo da palha Embaixo da palha Não enxerga nada A gente precisou desenvolver Esse caminhão Para ter essa precisão De passar longe Então pode ver Aqui provavelmente Eles passaram manual Olha onde passou O pneu aqui Passou muito perto Pisou Essa aqui já não brota Aqui é uma marca Do pneu inclusive Do pneu flutuador Quanto centímetro tem aqui 2, 3 centímetros Mais ou menos É aqui tem Mais ou menos isso Mais ou menos isso Então aqui o motorista Dirigiu manual E passou por cima Então aqui já não vai Plutar mais O nosso caminhão Ele passa 30 centímetros Disso aqui Então ele vai passar aqui E não tem um erro Alguma coisa assim nunca O erro é de 2 centímetros e meio Então um erro de 2 centímetros e meio É praticamente nada Para o 30 que a gente tem Para rodar Tecnicamente O que você tem No veículo que está autônomo O que tem lá Para poder fazer Todo esse trabalho De autonomia Então a gente tem GPS de alta precisão Que utilizam Uma base georreferenciada Para corrigir a posição Porque a gente sabe Que GPS é 1 metro 5 metros Então ele corrige a precisão E aí a gente tem Acelerômetros Giroscópios Posicionados Ao redor do veículo No chassi Na cabine Que compensa O movimento relativo Da cabine Do chassi Do eixo Se está num solo Um pouco desnivelado Ele corrige São as duas antenas Giroscópios E acelerômetros E aí a gente tem Um computador de bordo Lá dentro Que também serve Como interação Para o motorista Isso significa Que o motorista Tem que pegar uma linha Ele tem que fazer Um mapeamento Uma programação Antes de pegar A programação É feita Quando eles plantam A cana Ele salva esse mapa O que o motorista Precisa fazer É simplesmente Selecionar o mapa E deixar o caminhão Rodar sozinho A gente tem usado Muito na empresa Que nós procuramos O sucesso do cliente E não é só Semântica É de fato Que se ele tiver Produtividade Tiver sucesso Tiver rentabilidade No negócio dele Ele vai continuar Sendo nosso cliente Para o presidente Da Volvo Caminhões Latamérica Esse projeto É uma tendência O caminhão autônomo Especialmente Para alguns segmentos Para o segmento De cana Eu penso que sim Na operação de transbordo Porque existe Um ganho De produtividade Muito claro E que nós estamos Demonstrando aqui Evitando pisoteamento Nós conseguimos Estender a vida Do canavial E gerar um ganho Econômico Para o produtor A cabine é simples Que aqui é um bate e volta Rapidinho Mas o problema aqui É a tensão Que o camarada fica Para não detonar um broto Quanto tempo você está No piloto de caminhão De cana Sete anos Sete anos já Sete anos Nessa profissão O pessoal está dizendo Que para o motorista Com essa tecnologia aqui Deixa o cara mais à vontade Com certeza Deixa bem mais à vontade Porque a gente não tem Aquele surto Que toda hora está engatando E está na direção também Que a gente tem o piloto Para nos auxiliar Você pega o caminhão Leva até a linha Dali para frente Ele vai sozinho Dali para frente Ele vai sozinho Eu só faço a manobra Mais nada A necessidade sua É de levar o veículo Nos pontos Até o ponto principal Isso Levar até o ponto principal Do resto ele faz sozinho Olha Eu quero aproveitar aqui E dar um alô O seguinte O pessoal está preocupado Que vai perder emprego Com isso Isso aqui é como avião Avião antigamente O piloto fazia tudo Hoje continua necessário O piloto O copiloto Dinheiro de bordo Tudo isso E a máquina trabalha ali tudo Mas é necessário Ele está ali Para fazer alguma correção Isso com certeza Se surgir algum obstáculo A gente pode estar alterando a direção A gente tira do obstáculo Faz o que precisa ser feito Depois ele retorna novamente na linha Então não vai perder emprego não É muito mais tranquilo É mais conforto Mais tranquilidade Para o motorista Que está aqui dentro Este projeto Veio para facilitar a vida do motorista Caminhão autônomo Isso acaba com o estresse Do condutor Que roda aqui dentro Amigos de estrada Com o Móbio Delvac Acabou de carregar O caminhãozinho dele aqui Dereça a bongo aqui Que ano que é esse carro? 2011 2011 Está aqui quase carregar Está quase saindo Daqui a pouquinho O Frank sai com esse caminhão O Frank Você carrega Quantas vezes por semana Aqui no Ceasa É só no Ceasa Você faz outras áreas O que você faz? Para carregar Isso Eu carrego aqui no Ceasa Sempre É Quatro vezes por semana E a gente chega aqui Quatro horas da manhã Por volta das quatro E o caminhão já está quase carregado Já perto da gente Embora já E é sempre assim Verdura, legumes Isso Verdura, legumes As frutas E daqui vai para onde? Daqui a gente vai para um restaurante Fazer as entregas Tem duas entregas aqui Tem dois restaurantes Aí a gente faz a primeira Essa carga aqui de trás E a outra carga está selecionada Aqui na frente Para a gente finalizar nosso trabalho Para você, São Paulo hoje Como é que você vê a estrutura Para quem vai Principalmente descarregar Aí nas lojas Restaurantes Mercado Como é que você vê isso? Então, no meu caso É bom Porque eu entrego na Doca No shopping Mas já sofremos muito Que tem lugar Que a gente entrega Tem que ficar parado na rua Esperando vaga Para parar Tem que dar volta Em quarteirão Fazer aquela coleção de multa Que não é fácil Bom, você está com um caminhãozinho O seu caminhão é para quantos quilos de carga? É para 1600 1600 Esse caminhão aqui é um 2.5? É um 2.5 É um Akiya É um Akiya Você que é o único que é esse carro? 2011 É seu mesmo? Meu Você troca óleo a cada quantos quilômetros? A cada 10 mil A cada 10 mil você troca óleo de carro? Religiosamente? Religiosamente Você troca filtros também? Filtro de combustível Filtro de óleo Filtro de ar Esse caminhão aqui Eu tenho ele há 5 anos Eu nunca tive trabalho com ele Nunca tive problema algum Então creio eu que mais uns Mais uns 10 anos aí Provavelmente fazendo tudo certinho Eu não vou ter trabalho com o meu carro É isso né Amigo da estrada é assim Todo mundo tem uma história para contar E você? Como é que é o seu dia a dia? Ele aqui é o caso do VUC Na cidade de São Paulo Seasa Restaurantes E você aí? É amigo do tranche? Tá aí E a gente volta semana que vem Amigos de estrada Com o Móbio Delvac Mais uma paradinha Para o nosso quadro retrovisor Tem caminhão antigo subindo aqui também Esse é um deles ó Aqui Com esse tipo de piso Agora até que já secou Tá tranquilo Mas tem hora que isso aqui Forma uma crosta de gelo Que não é fácil não E a turma Sobe e desce aqui Não é brincadeira E aí muitos chilenos E muitos argentinos E muitos brasileiros Que crossam esse trecho aqui Da cordilheira dos anos Aqui nos caracoles Mais uma paradinha aqui É só para dar uma luzinha No nosso quadro retrovisor Olha quem mandou recado Para nós aqui ó Trucão Tudo bem? Tudo bem Olha essa foto Meu tio Em breve estarei na estrada também Sou de Amargosa, Bahia Sou de Moro em Lauro Freitas hoje Isso aqui é um caminhão Chevrolet Do comecinho da década de 60 Toda turma aqui ó É de Amargosa E legal hein Valeu Mais uma foto Que eu vou mandar para nós Para o quadro retrovisor O Valdomiro Garboza Garboza Trucão Meu pai Valdomiro Responsável pela montagem De câmbio diferencial Está aí na foto Do LP321 Já trabalhava com isso No início da montagem Dos cargas É também LP321 No começo dos anos 60 Olha ele Nas duas fotos aí Que ele faz esse trabalho Ele e o chofer Beleza né Rápido em hoje Porque a gente está Para a internet Você pode mandar Tem alguém que transportou Na sua família Há muito tempo Deca de 60 Para trás Manda para nós Manda para cá Trucão Arroba Trucão Pernestrada.com.br Ou Pernestrada.com.br Escreva para a gente E uma paradinha aqui Enquanto o sol Não vai embora Para dar as dicas De carga Vamos pegar as dicas De carga Ó Aqui sai muito Caminho frigorificado Uma paradinha Num ponto específico Aqui Aqui nos caracóis Atenção O Espresso Mirassol Está precisando De veículos 4x2 Cavalo mecânico Rastreador satelital Com no máximo 10 anos de uso Querem para fazer o trecho Cabriuba, São Paulo Simões Filho, Bahia Quem tiver interessado Estou precisando De mais de 30 caminhões lá Dá uma ligadinha Procure o Jair Santos Telefone em contato com ele Expresso Mirassol Anote aí 11 é o DDD Tem São Paulo Capital 2141-1203 2141-1203 DDD11 E uma outra dica Vem da Starlog São Paulo também O ADU Tomando o recado E outro Aquele abraço Trucão Dá um alô Que estamos precisando De cargueiros Caminhão trucado Rastreador satelital Sai de São Paulo Para Barreiras, Bahia E de São Paulo Para Santa Rita de Cássia Também Bahia Os interessados Dá uma ligadinha Pro ADU Telefone em contato São Paulo 2142-5887-21425887-21425887-DD11 Para fechar A transportadora Guaira de Curitiba Está agregando também Cavalo mecânico frontal Fabricado a partir de 1995 Caetas baú Para puxar caetas baú dele E todo o equipamento Por conta da empresa Toda a manutenção Quem estiver interessado É importante que o cavalo mecânico Tenha rastreamento satelital Uma ligadinha para o José Roberto Estou lá em Curitiba Telefone em contato Anote então 41 é o DDD 3014-9296 3014-9296 DDD 41 E o frio está começando a pegar Porque o sol está indo embora Temperatura Pelo que o pessoal está dizendo aqui Vai cair para menos zero Daqui a pouco E a gente Tirei uma blusa pesada Pus a minha mais leve Mas já estou arrependido Bora lá Se você não pegou a dica de cara Já sabe Busque no programa Pela internet Pelaestrada.com.br Busca lá Dicas e cargas E se servir para você Boa sorte Bem pessoal Mais um tiquinho aqui Das cordilheiras dos anos Para você que nos acompanha Pela internet E pela televisão Nós gravamos muitas coisas aqui Vai ter matéria especial Sobre os caminhões da Volvo Vai ter matéria especial Sobre um perfil Que nós temos de um Transportador Que corta aqui também Vai ter muita coisa interessante ainda Ao longo dos próximos programas Não só para a internet Como no dia 4 de julho também Na TV Bandeirantes Tá legal? Enquanto o pessoal Vai fazer um rastro aqui Turista e transportador A gente vai voltar para o Brasil Em breve Legal? Um abraço para vocês Continuem com a gente Espalhem para a turma Nós estamos direto aí Pela página Pelaestrada.com.br Tem trucão.com.br Também pelo Youtube E sempre Toda semana ao vivo Pelo Facebook Uma abraço a vocês Bora Quintão os rastros Paquinha A gente acha café por aqui Paquinha Nessa média aqui Bicho Sei não Vamos achar Vamos procurar Vai Pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai Siga em frente estradeiro Para o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Acelera a pé na estrada Acelera a pé na estrada Acelera a pé na estrada